Oi meninas, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô aparecendo pra vocês de cabelo natural Eu queria mostrar, depois eu vou gravar um Olha gente, mas ele tá natural e cacheado Ele já conseguiu ganhar o próprio cacheado dele Então muito engraçado, tá parecendo a neguinha do leite falando assim com esse cabelo Tá vendo gente? Ele tá very very natural Então, hoje tá um dia de neve aqui E eu tô um pouco distante, né gente? Porque hoje é um dia super de neve aqui, tá? Eu vou aproveitar pra falar de compulsão, compras e que você não precisa e vai comprando Quem é assim? Aí eu fico me desculpando pra mim mesmo que eu moro na América E que eu trabalho em loja e que eu tenho desconto e que tá barato Mas se cuide! Não façam isso! Mas não tem jeito, a gente acaba comprando mesmo Gente, eu tô super natureba, tá? Sem maquiagem, sem nada Mua! Gostosas! Então, eu vou começar com mania de compras Porque eu tô falando que não é bom ter compulsão e ter shopaholic Tá? É a mesma coisa que fumar, que beber, tá? Eu vou mostrar um perfume que eu gosto muito e eu tenho três, gente Mas eu, exageradamente, comprei outro Olha se dá pra vocês verem É o que tem cheiro de Salvador, que eu amo A minha cidade, entendeu? Tem um ali vazio e porque ele teve uma promoção Que nunca existe promoção em perfume Daí eu, Bianca, espavorada, baforada, comprei Tu acha certo isso? Não é certo! Briguem comigo! Comentem! Isso não é certo! Então, outra coisa que foi irresistível Eu quero muito falar com vocês É isso aqui, ó Gente, essa loja é Charming Charlie Ela é maravilhosa Olha só, isso era 50 dólares Sabe? Eu adoro coisa brocada assim Ó, gente, vocês sabem, né? Que eu gosto É um negocinho pra colocar em cima de vestidinho Pra ir pra igreja Então, ele era 50 dólares Adivinha de quanto eu comprei? 4,99 Aí é da gente ficar maluco, né? Ó pra isso Comprei um preto Que eu tenho amanhã de tudo Comprar dois Comprei um preto e comprei um bege A pessoa não fica louca do juízo? Misericórdia Não tem como não ficar Agora a última Última não, assim A segunda É itineme Eu não preciso Eu tenho três sacolas de roupa, gente Que ainda tá com etiqueta Eu vou ter que fazer uma programação De ir vestindo essas roupas Dar de presente Que a gente vai comprando Deixando na sacola E vai jogando Mas como é Essa calça aqui Que eu queria Ela era 40 dólares, gente Eu não sei se dá Pra vocês verem ela Olha só E aquele povo chique Que faz Que faz no canal Que fala assim Ai, comprinhas de Nova York Comprinhas de não sei que York E eu, bonitona Eu vivo é aqui Nas comprinhas do dia a dia Na minha casa Na minha terra Esse mês Eu faço Dia 11 15 anos de América Olha só Tá vendo Essa calça É maravilhosa Olha a boca disso, gente Ela era 40 dólares Sabe quanto eu gastei nela? 10 dólares É impossível, né? É impossível É impossível E depois Essa daqui Eu comprei de 7 Que ela era também O mesmo preço Tá vendo? E ela é tipo assim Um esporte chique Sabe? Um casual chique 7 dólares Ou seja Gastei 17 dólares Na H&M Entendeu? Agora Aqui é que eu quero mostrar Pra vocês Eu faço Algumas maquiagenzinhas Umas noivinhas Assim de leve Sabe? Porque quando eu quero Eu faço aquela maquiagem Mas eu tenho que tá Bem humorada Não é uma coisa Que eu tomei ainda Como profissão Eu sou beauty advisor Eu cuido mais de pele Do que É Em geral Daquelas maquiagens Me ensinando e tal Aí eu comprei Bianca Makeup Aí eu comprei Deixa eu mostrar Pra vocês Que fofura Só tem uma Que tá aberta aqui Que é uma letra M Que são toalhinhas Pra quando eu for levar Quando eu Eu gosto dos pincéis De ficar limpando, tá? E aqui tem uma letra M De Makeup E essa outra aqui Tem a letra B De Bianca Então Tchan 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 Eu deixei reservada Que essa paleta Era caríssima Gente Era o olho da cara Essa paleta E aí Tá até aqui Bianca Não pegue Olha eu Sou eu mesmo Minha filha Vou dando ordem lá Pro povo não pegar as coisas Olha eu Viu? Aí olha só É da Urban Decay Urban Decay Olha só Que coisa mais perfeita Gente Aí eu comprei Essa tal paleta Maravilhosa Que eu tava morrendo De vontade Eu amo paleta Gente que Nossa paleta É tudo de bom Olha como ela é bem legal Depois eu vou fazer um vídeo Só com ela Com qualidade melhor Todo dia eu prometo Isso pra vocês Mas meninas Obrigado Não fiquem assim Na compração Maria compração Mas às vezes é isso Que eu te falei No começo E eu tenho uma forte mania De comprar Deixar na sacola Pra lá Com o canal Eu vou mostrando Até pra vocês Aí eu vou lembrando Que eu tenho Eu vou me organizar Pra elaborar Conteúdos De coisas bacanas De roupa e tal Pra mostrar pra vocês Um brejo Obrigado por me deixar entrar Sou super natureba Né assim Depois daquele trauma Com o cabelo Na casa de vocês E eu amo vocês E o Lério tá aqui Gabi Um beijo enorme O Lério tá aqui Manda um beijo Pro seu esposo Querendo entrar no meu vídeo Beijo